vai então começa a luta, começa a luta, vai, vai, vai Lecão, vai no fogo, vai tá agora quem derrubar o negócio ganha 20, vai, vai Lecão, 20 horas você toma de cerveja e não me entende vai Lecão, vai, porrada, preparou Lecão, vai, começou o round, começou, começou, o primeiro round, começou meu Deus, meu Deus, deixa eu lutar, deixa eu lutar, calma, 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 Aplausos